Música Meu nome é Jadson e você está aqui no canal Só Xbox, seu canal de dicas e notícias sobre Xbox sempre. Tudo sobre o mundo Xbox é aqui no canal. E hoje tem uma coisa que todo mundo gosta que você vai curtir porque é jogo grátis. Tem 4 jogos para você jogar de graça e 3 deles serão seus para sempre. Então força aqui embaixo no like porque eu sei que esse vídeo vai te ajudar. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho e segue o canal no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Está tudo aqui embaixo, todos os links estão aqui embaixo na descrição. Música Vamos começar agora com os 3 jogos que são seus para sempre. É só adquirir o jogo, comprar lá de graça e o jogo é seu. É de graça mesmo. Só lembrando que esses 3 jogos são jogos de Xbox 360, mas são retrocompatíveis normalmente no seu Xbox One. O game Two Human está liberado de graça para você baixar e jogar. O jogo é seu para sempre, é só adquirir. É um jogo de terceira pessoa com hack slash tiro e RPG. Foi lançado há muitos anos para o Xbox 360 e está aí liberado para você baixar. É seu para sempre, pode ver ali na tela do jogo, no site. É melhor tentar baixar pelo site, adquirir, depois reiniciar o seu Xbox One. E iniciar novamente que ele vai ficar nos prontos para instalar lá para você. Two Human é um jogo onde o principal personagem tem que derrotar as máquinas monstros e salvar a humanidade. Está aí de graça para sempre, para ser seu sempre mesmo. E temos também o game Crackdown. O primeiro Crackdown também está liberado. Esses jogos já estavam liberados, saíram da liberação gratuita e voltaram agora. O primeiro Crackdown também está liberado gratuitamente para você, juntamente com o Crackdown 2. Todos esses jogos de Xbox 360 retrocompatíveis funcionam normalmente, como eu falei, no seu Xbox One. É só ir lá, baixar para jogar agora. Como eu falei, eu estou deixando os links aqui embaixo na descrição para facilitar para você. Porque através dos links aqui do Marketplace, fica mais fácil para você adquirir o jogo e depois começar a fazer o download no seu Xbox One. E para isso, às vezes, não aparece diretamente no Xbox One. Então você desliga totalmente o console, liga novamente que o jogo vai aparecer lá na aba, prontos para instalar. Beleza? E tem outro jogo liberado para você baixar e jogar de graça. Só que esse é diferente. Para conseguir baixar esse jogo e jogar de graça, você deve ser Insider ou se tornar Insider agora. Eu já vou te mostrar como. Mas é um jogo zoeiro, é um jogo muito maluco. É tipo um jogo que você é um carteiro, um entregador, mas todo loucão. Ele lembra aquela mecânica do Human Fall Flat, que está no Xbox Game Pass. Todo loucão, bonecão todo desengolçado. Eu joguei aqui, estou mostrando aí para vocês como é que é. Você vai lá, pega uma caixa, pega uma carga, entrega a pé ou com algum veículo. Tem algumas mecânicas diferenciadas e engraçadas, cara. Então esse jogo é um jogo beta. Está liberado agora para os Insiders. E eu vou te mostrar como fazer para baixar agora. Ah, Jadson, eu não sou Insider. Beleza, você pode se tornar Insider agora, a hora que você quiser. Baixe a ter esse aplicativo aqui baixado no seu Xbox One. Entrar no aplicativo e se registrar. Para quem já é Insider ou para você que já se registrou agora, é muito fácil conseguir baixar esse jogo para testar antes do lançamento. Ele está de graça para todos os Insiders. Vamos entrar agora no aplicativo Hub do Xbox Insider. Ali tem, primeira coisa, conteúdo do Insider e tem uma 1 ali. Tem o número 1, tem alguma coisa nova, é uma notificação. Então você entra ali, verifica o que tem de novo no conteúdo do Insider e verifica se está o jogo ali. Com certeza já está liberado para todos porque foi anunciado hoje. Está aqui, TRDS Beta. Aperta em cima do jogo. Aí ele vai dar uma carregadinha, mais ou menos. Aí você tem que participar. Está ali o nome do jogo, ok? Participar. Ele está participando de um teste. Termos e condições. Você aceita, normalmente. Só dá mais uma esperadinha que já vai liberar. Está pendente ali, o pendente já vai sair e já vai te direcionar para a loja. Já foi direto sozinho para a loja. Eu estava na página do Resident Evil ali. Estou na loja do Xbox. Qualquer um não consegue, só se for Insider ele faz isso. Ele te leva lá. É uma parte escondida para Insiders. E você vai ali no Instalar. E deu. Total Reliable Delivery Service Beta. Vai estar disponível para você baixar e jogar agora. Tranquilo, né? E agora me diz uma coisa aí nos comentários. O poder é seu. Comenta aqui embaixo. Também já deixa o like, né? Comenta aí. O que você vai fazer? Vai baixar qualquer um desses jogos aí? Qual desses jogos você prefere baixar? Já baixou algum deles em outra época que eles ficaram de graça? E esse jogo aí de Correio Maluca aí, você curtiu? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Já, de som só, Xbox. Falou? Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus